Esse é o único plano de salvação de Deus para as nossas vidas, enviar o seu único filho Jesus para morrer por nós pecadores. Enviar Jesus para nos perdoar e salvar é o único plano de salvação de Deus para nossas vidas. Quando um pecador aceita a Jesus, é como se ele estivesse dizendo para o próprio Deus, Senhor, eu concordo contigo, concordo com o teu plano de salvação para a minha vida. Enviar o teu único filho para me perdoar e salvar, que coisa maravilhosa. Por isso eu abro agora o meu coração e quero aceitar o teu único filho, o teu plano de salvação para a minha vida. Isso é coisa muito boa, porque vai gerar em nós uma bem-aventurança por toda a eternidade. Estaremos com Cristo na sua glória. Ele nos dirá, vinde benditos do meu Pai, vinde possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que coisa maravilhosa, hein? Você consegue imaginar chegar diante da glória e ser recebido como filho amado, por haver recebido a Jesus, o único plano de salvação de Deus para nós, como Senhor e Salvador em nossas vidas? Que coisa maravilhosa. Mas eu preciso dar um aviso. O contrário também é verdade. E eu vou dizer isso com muito cuidado, com muito carinho, porque isso é muito ruim, mas eu tenho no meio dos meus familiares pessoas que não aceitaram a Jesus. Pessoas que eu respeito, pessoas que eu amo, pessoas de bem, até pessoas de fé, que não aceitaram a Jesus. Mas eu preciso dar o alerta. Quando uma pessoa não aceita a Jesus em sua vida, seja pelo motivo que for, ainda que seja uma pessoa de bem, uma pessoa de fé, uma pessoa que a gente ame e respeite, essa pessoa está dizendo para Deus, Senhor, eu não concordo com o teu plano de salvação para a minha vida. É como se a pessoa estivesse dizendo para Deus que pensa diferente dele, que tem uma sugestão melhor do que a dele. Isso é muito perigoso. Por melhor pessoa que você seja, por mais fé que você tenha, por mais religioso que você seja, você não pode viver sem aceitar a Jesus, porque Jesus foi enviado pelo próprio Deus para nos perdoar e salvar. E a Bíblia ainda diz assim, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Você pode ser uma pessoa feliz, você pode ser uma pessoa bem sucedida, você pode ser uma pessoa realizada em todas as áreas da sua vida, mas você só vai ser uma pessoa salva se você reconhecer Jesus em sua vida como o único e suficiente Salvador e Senhor, porque Jesus é o único plano de salvação de Deus para nós pecadores. E você pode receber a Jesus agora mesmo, você sabia disso? O mesmo Jesus que ouve orações, que perdoa pecados, que salva pecadores em um culto na igreja, Ele também quer ouvir a sua oração, perdoar os seus pecados e salvar você, esteja você disponível ou ocupado, sozinho ou acompanhado. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Isso significa que a mão do Senhor continua estendida sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre todo o município de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, nos oferecendo perdão e salvação pela fé exclusiva no nome do Senhor Jesus, o único plano de salvação de Deus para nós pecadores. Se não aceitarmos a Jesus, a Bíblia nos lança uma pergunta, Como escaparemos nós? O juízo de Deus virá. A Bíblia diz que todos teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo para que possamos prestar contas de tudo o que praticamos por meio do nosso corpo, quer seja bom, quer seja mal. Todas as nossas atitudes, palavras, pensamentos, até os segredos mais bem guardados do nosso coração serão colocadas diante da luz para o grande acerto de contas no dia do juízo de Deus. E como escaparemos nós? Nos pergunta a Bíblia. Se não dermos a devida importância a essa tão grande salvação. Eu estou aqui para alertar você da importância, sobre a importância que é aceitar a Jesus hoje mesmo, não amanhã, não depois. Aceitar a Jesus é concordar com o plano de salvação de Deus. Aceitar a Jesus é dizer para Deus, eu concordo contigo, meu Senhor, por isso eu vou abrir o meu coração e receber o teu Filho Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. Qualquer outra atitude é o mesmo que dizer para Deus que não concorda com Ele. E isso vai ter um grande prejuízo na eternidade, porque todos chegaremos diante de Cristo na eternidade querendo estar com Ele na sua glória. Mas Ele disse que se nós o negarmos diante da nossa geração, Ele também nos negará na eternidade diante do Pai que está no céu. Você sabia disso? O próprio Senhor Jesus disse, se nos envergonharmos dEle diante da nossa geração, se o rejeitarmos diante da nossa geração, se o negarmos diante da nossa geração, Ele vai se envergonhar de nós, vai nos rejeitar, vai nos negar na eternidade diante do Pai que está no céu. E olha, eu leio o Bíblia, eu vou dizer para você que as palavras que o Senhor Jesus vai dizer para aqueles que o rejeitarem aqui, quando chegar na eternidade, não serão palavras muito boas de se ouvir, não. Dentre outras coisas, a Bíblia diz que o próprio Cristo dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você sabia que isso está na Bíblia? Palavras do próprio Senhor Jesus? Como escaparemos nós, se não dermos importância a essa tão grande salvação? É o que nos pergunta a Bíblia. Eu estou aqui hoje para alertar você sobre a importância de aceitar a Jesus, sobre a importância de não deixar Jesus para depois, não ser indiferente à salvação eterna. Por isso, busquemos ao Senhor nesse momento em oração. E mesmo você estando ocupado, trabalhando, comprando, vendendo, transitando, dirigindo, você pode receber a Jesus, porque Ele vai ouvir a oração que você faz no seu coração. Então, vamos buscar ao Senhor nesse momento. Bendito e poderoso Deus, no nome do Teu Filho Jesus, estamos reunidos aqui no município Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, pela graça do Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor, bondade, cuidado, pela Tua misericórdia que tem nos alcançado. Obrigado, Senhor, pela saúde física. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós reconhecemos que somos tão fracos, tão falhos, o Senhor é tão perfeito. Não somos merecedores de tantas bênçãos, mas a graça do Senhor tem nos alcançado. E nesse momento, Senhor, nós pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo para que gere em nossos corações fé e uma verdadeira compreensão da Tua salvação, para que possamos receber o Teu Filho Jesus como Senhor e Salvador em nossas vidas. restaura, Senhor, aqueles que se desviaram do Teu caminho, da Tua casa, traga de volta para a Tua presença aqueles que estão afastados. Que a fé lhe seja renovada, que o amor lhe seja restaurado. Faz, Senhor, uma obra de renovação nesse lugar. Traga, Senhor, aos nossos corações, amor pelo Senhor e pela Tua Palavra. Que essa indiferença que há no mundo de hoje, essa rejeição à Tua voz, seja o Deus derribada, caia por terra em nome de Jesus. Que o Teu nome, Jesus, cresça. Que o Teu nome, Senhor, seja levantado nesse lugar como o único e suficiente Salvador e Senhor em nossas vidas. Deus é bom o tempo todo. Pode acreditar porque é verdade. E o tempo todo, Deus é bom.